Porque ele, ao terceiro dia, ele rompeu os grilões gelados da morte, no domingo pela manhã, o mundo encheu-se de flores, a rosa de saronra, o lírio dos vales, ressuscitou, está vivo, está vivo, está vivo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, vamos deixar o diabo nervoso, vamos deixar o diabo babando, vamos deixar o externo de cabeça para baixo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Você não precisa chorar de tristeza, não precisa chorar, com dó dele chora de alegria, pode que ele, eu tenho certeza, ele está olhando para nós, ele está dando risada, e dizendo é verdade, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo. Ele entrou, ele entrou, ele entrou para ficar com ele, ele entrou, ele entrou, ele entrou por ali, ele entrou por ali, ele entrou por ali, ele entrou, ele entrou para ficar conosco, ele entrou para ficar conosco. Ele foi o primeiro que chegou Ele vai ser o último a sair Oh aleluia, oh aleluia Ele entrou, olha ele aí Olha ele aí, olha ele aí Gilmar Olha ele aí, olha ele aí Olha ele aí, olha ele aí Olha ele aí cavalo Júnior Olha ele aí, olha ele aí Ele entrou, ele entrou, ele entrou Ele está aqui Está sentindo ele aí, está sentindo? Quem está sentindo? Está sentindo ele lá de fora na tenda? Você na internet, está sentindo? Está sentindo aí, você na tela Está sentindo, está sentindo? Está sentindo? O companheiro está aqui O companheiro, o companheiro O companheiro de todos os momentos O companheiro das horas incertas O companheiro, o companheiro O companheiro, o companheiro O companheiro do caminho O Cristo vivo entrou Aqui é esse Paulo disse, miserável homem que sou Quem me livrará Do corpo desta morte O bem que eu quero fazer Eu não faço O mal que eu não quero fazer Este eu faço Ele disse, eu vou chutar O padrão da barraca Se preparou E o diabo chuta, chuta, chuta Ele disse, não Satanás Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Diga, eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece O poder está caindo aqui O poder está caindo aqui Está caindo lá do pátio da igreja Tem gente sendo arrebatada A unção de Deus É o avivamento Chegou, chegou, chegou Chegou Diga 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 Sujo Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Eu não vou chutar O padrão de barraca Nada Eu não vou desistir nada Eu não vou parar nada Eu tenho um companheiro vivo Eu tenho um companheiro vivo Eu tenho um companheiro Que não me abandona Que não me abandona